A paz do Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez, nesse início de semana, para orar, fazermos a oração da noite, da madrugada, da manhã, do dia, da tarde. Eu não sei qual é a hora que você vai se deparar com esse vídeo, com essa oração. Eu venho orar em nome de Jesus Cristo, por todos aqueles que são meus inscritos. E digo também por você, que acabou de encontrar esse vídeo e parou aí para orar, para ouvir essa senhora orando. Eu venho todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazer uma oração, uma petição ao meu Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, o único digno de toda honra e toda glória, que pode nos socorrer. Se está na luta, segura o anjo, faça como Jacó. Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir. Então, se está na luta, se está na prova, segura o anjo, não deixa ele subir, continue orando, continue buscando. Nossa, Bisa, mas está difícil. A porta não abriu ainda, Bisa, mas vai abrir. Creia, confia, acredite no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o meu filho, Bisa, ele sai todas as noites. Eu não sei para onde ele vai, ou melhor, Bisa, eu sei para onde ele vai. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Sabe, nada agradável aos olhos do Senhor. Só me maltrata, me machuca. Mas está chegando, está pertinho da sua prova. Acredite, nossa, Bisa, mas a prova na minha casa é meu marido. O meu marido não me respeita mais. O meu marido me magoa com palavras. O meu marido, muitas vezes, vem para cima de mim. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está vendo, minha irmã. Continua orando, continua buscando, perseverando. Ele vai se entregar ao Senhor. Deus é aquele que muda quadro. Muitas vezes, onde a gente não vê esperança, o que a gente não tem esperança de ver, acontece. Nos surpreende. Deus é aquele que nos surpreende. Eu quero ler uma palavra aqui. E quero cantar um louvor. Espero em Deus que não dê problema, né? Porque eu cantei o louvor, né? E não sei, era da harpa, mas deu autoria. Eu vou cantar um outro, agradecendo a Deus por essa semana. Por enfermidade, que eu fiquei enferma, né? Peguei uma inflamação, né? Eu tenho bronquite asmática, fiquei muito ruim. Tive que tomar um remédio. Aquele remédio me fez mal. Fez bem pra alergia e me fez mal pra outros problemas de saúde. Mas Deus é aquele que me socorre a todo tempo. E eu quero louvar, agradecendo ao Senhor. E eu quero falar, ler esse salmo para a nossa meditação. A minha e a sua. É o salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos deu. Foi Ele que nos fez. Povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor. E em seus átrios com hinos. Louvai e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade. Sua verdade estende-se de geração em geração. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Oh glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero cantar com vocês. Eu espero em Deus que não dê problema, Jesus. Porque eu estou com vontade de louvar. O 370. Cheguei. Grato a Ti. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, por tudo que Tu fizestes por mim. Por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado. Ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça desces ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Eu tenho liberdade de estar aos Teus pés, meu Senhor. Então eu não devo desviar o meu coração, a minha mente. Nem para um lado e nem para o outro. Somente em Tua direção. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais grato a Ti, mais grato a Ti. Consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, meu Senhor. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim. O que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, vertestes assim. Sangue no qual sempre posso vencer. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus bendito, Deus de poder e glória, ó Pai Celestial. Paizinho, aleluia. Estou aqui, sentindo o Espírito Santo a me tocar. Sei que eu não sou nada, Senhor. Sou humilde. Tua filha. Estou aqui aos Teus pés para pedir, meu Senhor, que cure o meu irmão, a minha irmã que está aí do outro lado, que está doente com esse vírus. Jesus é o parente dEle. Toca, Senhor, ali do fio de cabelo até a planta do pé. Vai curando a dor de cabeça, a dor de garganta, a tosse, problema no estômago, a febre. Visita, Senhor, o pulmão nesse instante e os broncos limpando. Jesus, toda a falta de ar, seja desfeita, seja repreendida agora para a honra e glória do Teu Santo Nome. Todo o espírito de enfermidade seja destruído agora com a Tua mão, santa e poderosa. Jesus, passa o bálsamo da cura, curando quem está com dores. Pai, com dor no pescoço, no ombro, dor no nervo ciático, dor na coluna. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Dor no joelho, nas pernas, nos pés. Todas inflamações, nas articulações, a fibromalgia, essa dor, meu Deus, que é contínua aí na pessoa. O Senhor é aquele que pode tirar, Senhor, essa vida desse sofrimento, dessa dor. Então, passa, Jesus, o bálsamo da cura. Passa, Jesus, passa, Jesus, tocando, curando, libertando os seus filhos de todo mal. Quem estiver nesse instante com dor de cabeça, com dor de ouvido, dor na face, nos ossos da face. Oh, Jesus querido, com labirintite, com dor de ouvido, com dor de dente, com infecção na garganta. Jesus, com queimação no estômago, com dores no intestinal. Oh, Jesus querido, tira, Senhor, com a Tua mão santa e poderosa, aquele que está sofrendo com infecção de urina, aquele que está sofrendo com problema nos rins, com gordura no fígado, com mal-estar. Tira Jesus, cura Jesus, toca Jesus. O Senhor é aquele que pode tocar um simples toque que o Senhor der. Essa pessoa vai ser curada para honra e glória do Teu santo nome. Jesus, esse coração, dessa mulher que está inchado, está crescido, cresceu demais, ela está fadigada, está cansada. tudo o que faz, ela fica cansada. Jesus, cura. O Senhor é aquele que pode diminuir esse inchaço, pode voltar Ele o lugar, tirar, desobstruir todas as artérias, as veias. Jesus, curar. O Senhor é aquele que pode passar o bálsamo da cura, libertando e curando. Jesus, os Teus filhos que sofrem com depressão, eles não dormem, eles não se alimentam bem, eles não se arrumam mais, as Tuas filhas não querem mais saber. estão paradas no tempo sem saber o que fazer. Pensamentos que vêm e voltam, pensamentos de mal, Jesus. Jesus, tira com a Tua mão, santa e poderosa, tira a insônia, tira a falta de apetite, a ansiedade, a síndrome do pânico, o Senhor é aquele que pode curar. Passa Jesus, o bálsamo da cura, tirando a dor no corpo, a dor nas pernas, a dor de cabeça, a tontura, que esse homem, que essa mulher sente, por causa dessa doença, chamada depressão. Pai querido, Pai amado, visita os cavais nesse instante. Ô Pai, sempre eu venho pedindo, porque as pessoas me pedem, a respeito disso. Senhor, esse homem, que aí, não respeita mais, a sua esposa, que vive, meu Deus, em contenda e confusão. Jesus, foi uma fofoca, aleluia, foi uma fofoca, que está destruindo, esse casamento. Eu repreendo, no dia chamado hoje, todo espírito de confusão, de fofoca, de inveja, no meio dos casais. Jesus, visita essa mãe, que sofre, chora pelos filhos. Filhos, que vivem em contenda, em confusão, cada um para o seu lado, não se visitam mais. Filhos, que não vai mais na casa da mãe, não liga mais, não procura mais, abandonaram. Jesus, o teu povo, está abandonado na terra. Oh, Deus querido, Deus de poder e glória, entra com providência, mudando o quadro dessas vidas. Jesus querido, essa mãe, esse pai, que chora, querendo, pedindo pelo emprego da filha, o emprego do filho, a mulher que pede o emprego do esposo, e ele mesmo que pede o próprio emprego. Jesus abre a porta, o Senhor é aquele que abre porta, onde não tem. Entra Jesus com providência, Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Neste dia, chamado hoje, eu determino a tua porta de emprego aberta. Eu creio, eu vejo pelo olho da fé. Aleluia, louvado seja Deus. Eu peço, Senhor, a cura de todos que estão sofrendo em sofrimento. Jesus, essa mulher, esse homem, que está com a diabetes alta, com colesterol alto, triglicérides alto, a pressão aí descompensada. O Senhor pode tocar. Toca nele agora, Jesus, toca nela, curando, controlando essa pressão, controlando esses níveis glicêmicos. O Senhor é aquele que pode. Tudo pode, Jesus, tudo pode, é o que crê. Eu creio no poder e na tua glória. Então, Senhor, derrama hoje chuva de bênçãos sobre o meu escrito que está aí do outro lado. Derrama, Senhor, ali, muita fé na vida dele, na vida dela, para que eles sejam alcançados pelas tuas misericórdias, pelas tuas maravilhas. Mostra, Jesus, o teu poder e a tua glória na vida deles. Jesus querido, eu abençoo essa pessoa que está ouvindo essa oração, orando comigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa, Jesus, libertando-o, curando-o, entra com salvação na vida dela, na vida deles, dos filhos, dos netos, Senhor. Jesus, eu repreendo todo o mal dessa vida em o nome de Jesus. Abençoa, Pai Celestial, a Ivoneide, abençoa o Jorge, abençoa o meu lar, abençoa, Pai Celestial, a minha vida. Muito obrigado por ter me curado, por estar tratando de mim. Jesus, não me deixar perecer, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Pai Celestial, visita meus filhos nesse instante, vai curando meus filhos, vai libertando, livrando de todo o mal, abençoa meus filhos, minhas noras, meu genro, minha filha, meus netos e bisnetos, minha mãe, minhas irmãs, toda minha parentela. Amém, Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima oração. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor esteja com todos vocês. E vamos cantar um pouquinho. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira, para deter esse povo. E o anjo desfaz a barreira, e o crente fiel é vitorioso. Ô glória!